Os vovôs não tem condições de ter uma bola pra brincar e chutam um pedaço de couro velho, daí chega um macho e xinga e sai num presta seus velhos! E chuta minha gente! Ô minha gente! Macho bichiguento deixou os vovôs tristes, daí a moça viu os comove com a cena e decida ajudá-los. Vai mulher, por favor, ajuda eles em nome de Jesus. Só quem vai curtir, comentar e me seguir e ativar o primeiro sininho de todas as notificações são as pessoas que gostam muito de futebol e respeitam os mais velhos. Como assim? Ai que lindo, meu Deus! Leva, será que aí vão jogar bola? Ai meu Deus, eu quero ver, tô ansioso. Vai mulher, cuida! Olha fazendo aí as linhazinhas, que bonitinha. Eu vou criar uma bola dessa, eu quero nem saber. Toma vovôs! Chegou! Testa, joga bola aí pra gente. Isso aí, bons de bolas. Uhul, arrasou!